A fila estava grande na rua Floriano Peixoto, no bairro de São José. As pessoas que tinham alguma dívida com a CELP, Compesa, bancos, empresas de telefonia e PTUs de Olinda ou de Recife foram à sede do Procon para tentar resolver o débito. Seu José estava na fila desde as 5h40 da manhã. O senhor chegou cedo aqui para resolver quais serviços? Dívida da Compesa, eu estou negativado no sistema do SPC. E a CELP, algumas contas atrasadas, porque a casa estava fechada e eu tive que viajar, acumulou demais, aí eu não pude pagar. Dona Marlene foi tentar um acordo com o banco. Foi meus netos que pediram o cartão e eu dei e eles não pagaram mais. Eu estava vindo muito alto e eles não pagaram mais. Já a dona Helenice conseguiu fazer uma negociação com a Compesa neste último dia de mutirão. Ela tinha uma dívida grande que foi reduzida em cerca de 80%. De 5 mil, baixou para 908, né? Para mim foi ótimo. Mas também teve gente com dificuldades. Foi o caso de Avani, que veio de longe. Saí do meu município de Siriaim era há quatro horas. Eu vim resolver um problema do meu pai, ele passou uma procuração ontem para mim, para me resolver, porque ele é de idade. Aí para ele estar aqui nesse tumulto, na verdade a gente evitou. Aí só que a gente chegou aqui e só tinha 50 fichas, tinha mais de mil pessoas na vez. Aí a ficha não chegou nem perto da gente. Nesses casos, o PROCON tenta minimizar os transtornos. Quando a gente esgota aqui o nosso número de senhas, a CELP especificamente, a gente está fazendo um encaminhamento para que ela consiga negociar nas mesmas condições que está havendo o feirão aqui dentro do PROCON, num posto de atendimento. Ela tira todos os juros e a multa do débito desse consumidor. O que é que as pessoas precisam trazer de documentos para conseguirem fazer alguma negociação aqui? Um documento de identificação pessoal, com foto, comprova de residência e algum documento relativo à dívida. O que é que as pessoas precisam trazer de documentos para a dívida? O que é que as pessoas precisam trazer de documentos para a dívida? O que é que as pessoas precisam trazer de documentos para a dívida?